Vamos ver se hoje eu consigo sair dessa cilada Vai, Iranaújo! Vai, Batera! Quase morri do coração Quando ela me convidou Seu rejeito que eu amei Me amarrei, que morrou Ela me usou o tempo inteiro Com seus dedinhos sedutores Eu fiz serviço de febreiro De bombeio, enganador Inocente, apaixonado Estava crente, crente Que ia viver com essa amor Que cilada, que desilusão Ela me machucou Ela usou o tempo inteiro Não era amor Não era? Não era amor Era cilada Não era amor Não era? Não era amor Era cilada, 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 cilada Cilada, 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 cilada O medo de cansar, o amigo me sentindo mal Me trouxe um uísque bem gelado e fez um brinde sensual Aquele clima envolvente acelerou meu coração Chegou um gigante de repente Gritando sujou, te peguei de cartão Quase morri do coração, quando ela me convidou Pra conhecer o seu afeto, me amarrei, demorou Ela pensou o tempo inteiro, com seu dedinho, seu doutor Eu fiz serviço de ferreiro, de bombeiro, encarnador Inocente, apaixonado Eu estava crente, crente, ia viver uma história de amor Que se lata, que desilusão Ela me enlascou, ela abusou do meu coração Não era amor Não era amor, era Silada Não era amor, não era Não era amor, era Silada, 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 silada Silada, 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 silada Hace um momento de cansaço Fale de mim sentindo mal Me trouxe um whisky bem gelado Me fez um brilho sensual Aquele clima envolvente Acelerou meu coração Chegou um gigante e de repente E já me sujou de beber de café Inocente, apaixonado Eu estava quente, quente E ia viver uma história de amor Silada, 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 silada Ela me imaginou Ela me ajudou Do meu coração Não era amor Não era amor, era Silada Não era amor Não era amor, era Selada, 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 selada 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 Selada, 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 selada Selada Valeu, valeu e fui!